Minhas groselinhas, tudo bom? Ó, gente, eu penso, sabe o quê? Eu penso que, mais do que postar homenagem ao Lucas e tal, no meu caso, foram as minhas orações, tá? Eu acho que a gente tem que pedir a Deus pra confortar o coração do Lucas, pra Deus receber a mãe do Lucas com muito amor, mas eu tenho certeza que o Lucas, que eu conheço, ele não quer ver vocês tristes, não quer, não quer. Aquele cara é um cara do bem, é um cara de uma energia incrível. Então vamos tentar ficar feliz, tá? Vamos tocar o dia. Nós vamos continuar orando pelo Lucas, que Deus conforte o coração, família do Lucas, pela alma da mãe dele, que esteja em bom lugar, mas eu tenho certeza que o Lucas não quer ver a gente triste, tá? Vamos fazer uma coisa aqui pra ver se o Lucas fica mais feliz? Vamos marcar um Instagram e ver se o Instagram devolve a conta do Lucas, que derrubaram, não sei porquê. Vamos marcar, talvez ele fique um pouquinho mais contente, sei lá. Vamos? Imagino que o Lucas queira agora é que a gente dê mais valor à vida, que a gente ame mais, que a gente critique menos, que a gente abrace nossos pais, entendeu? Porque a vida é um sopro. A qualquer hora pode ser... A qualquer hora pode ser... Oh, 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 oh